Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Guardian Motorcycle. Hoje trago aqui uma novidade para mim e para o canal. Um unboxing. E o unboxing do quê? Vocês pelo título já viram. Pois é. A encomenda que fui buscar ainda há pouco. Foi uma aventura gira, fui buscar esta encomenda. Ora bem, eu comprei na Full Parts. Que é acessórios e peças para motos em Porto Alto. Comprei online. Veio no seu marketplace. E está aqui a vela da faturazinha. Mais nada. Está ela. Com fatura e tudo. Tudo bem então? Tudo bem então. Ora bem, eu não queria estragar aqui muito isto. Ora, letras são assim, por isso isto quer ser assim. Esta casa faz envios para todo o país e ilhas. Claro que os portos têm que ser adotados, não é? E foi muito rápido, foi de um dia para o outro. Através do CTT Express. Aqui a caixa do LS2. Vamos lá abrir. Vamos abrir. Vamos abrir aqui mais um pouquinho mais. Muito bem. Ora bem. Vem aqui a bolsinha. Com o capacete lá dentro. Traz aqui umas coisas que eu não faço ideia o que é que são. Isto é aqueles refletores que acho que em alguns países são obrigatórios. E pronto. Caixa para o lado. Vamos agora abrir. E ver então o capacete. E isto é ele. LS2. Rapido. Já vem com pinlock. Narigueira. Narigueira. E o seletor de vento. Gosto do interior em vermelho. E agora deixe-me só ver. Como é que lhe fica o capacete. É isto mesmo pessoal. É isto mesmo. Que tal? Fica fixe? Muito bacana. Já experimentei. Já posso fazer uma coisa que eu gosto. Fazer. Que é tirar. A tela. Da. Película. Película. Remover esta película antes de usar. A sério? Oh. Tenho que remover a película. Oh. Tenho que remover a película. três. Mais pequena. Para quando tivesse. Tivesse de desabrir um bocadinho. Mas. Segura bem. Também dá para levar o pinlock. Também dá para levar o pinlock. Narigueira. Os respiradores. Remover. A viseira. Também sei que é fácil. Mas. Eu ainda não sei bem como é que é. Por isso não vou agora arriscar. E sei que também dá para remover. Os. Por aqui assim. Remover. Os. Forros. Isto é. Eu não gosto muito desse sistema. Eu sou honesto. Eu gosto mais do sistema da. Do meu. HJC. Que é de dupla anel. É muito mais seguro. Mas pronto. Isto realmente com louvas. É muito mais. Para aqui. Peça de plástico. Plástico. Agora. Remover aqui. Forros. Epá. Agora não me apetece. Mas eu já tive a ver um vídeo. De um indivíduo. Mas eu posso ver aqui. Exatamente. Tem pouco respirador. Tem pouca. Refrigeração. Pouca. Pouca extração na cabeça. Tanto que isto daqui. É. É. É fake. Isto é só imitação. Isto não é. Faz difusor. Faz delarão. Mas não faz difusor. Epá. Mas está muito, 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 muito. Fiz. Isto é o novo. Capacete do. Armin. On Motorcycle. LS2 rapido. Por que a escolha do LS2 rapido? Basicamente foi por uma questão de. Carcanhol. O meu. HJC está muito velho. Muito velho, muito velho, muito velho, muito velho, muito velho. E realmente aquilo não estava já a ser capaz para... Onde é que eu pude o X-Ato? Está aqui. Não? Não. Já não estava muito rapaz para andar. Andava, só que era um barulho enorme. Eu já sentia o vento aqui na orelha, ele a entrar por aqui o vento e a circular aqui. Epá, já estava demasiado. Estava com a intenção de comprar um suami. Só que o suami é uma novidade e o preço para mim agora é impossível. E eu precisava mesmo no capacete novo. Epá, gosto do toque. Isto vê-se que não é material do top. Isto vai começar a esferfarlar, não é? Mas bastante agradável, mesmo assim. Gostei de sinto-lo na cabeça. Muito ajustado. Muito ajustado. Mesmo como deve ser. Este pormenor aqui de a levantar é que eu gostava mais que fosse de lado. Eu pessoalmente gosto mais assim de lado. Mas pronto. Isto é muito fácil de abrir e fechar. Quando uma pessoa abre e fecha. E a navegueira fica bem encostadinha ao nariz. Não é como alguns capacetes que tive que ficavam fechados. Engraçado. Tem aqui uns furinhos aqui dentro. Quase que parece que dá para pôr umas cunas de som. Tem aqui assim uns furos aqui dentro. Eu vou buscar a câmera para vos mostrar. Melhor. O que eu estou a falar é uns furos que estão ali. Estão a ver aqueles furinhos. Dá a impressão que dá para pôr ali uns aos escutadores. Não sei se será ou não. Mas é isso. Estão aqui etiqueta e tal. LS2. E pronto. Vamos ver como é que... Como é que é o capacete em circulação. Barulhos e assim, enfim. Bora. Tchau. 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 Ele também tem ali, não sei se dá para ver, umas saídas de ar, aqui assim e aqui assim, realmente eu senti até algum fresco na cabeça enquanto estava a circular, o que é bom, e quando fechava tudo, deixava de sentir o fresco. O vento continua a ter o problema, mas acho que isso é de feito geral, mesmo tendo aqui este tapa vento, não sei se é o nome correto, mas entra sempre aqui qualquer coisa, por baixo, não se pode ter tudo. É assim pessoal, espero que tenham curtido aqui este unboxing do meu LS2 rápido, mostrei o cartãozinho onde comprei, também pôr aqui o link na descrição, na página do Marketplace de Facebook onde eu o vi, se tiver interesse em ver, ver não custa nada, é só chegar lá e clicar. E pronto, foi assim o unboxing, estou a pensar em adquirir um suporte para a câmera, para pôr no capacete, mas se calhar não é para já, porque estou a curtir o capacete, se é que me entendem, estou a curtir ele, sem nada, limpinho, fichinho, bonitinho, bacano. Já preparei o outro, como é que se chama aquilo, modular, o meu caberg modular, a câmera posta de lado, até já pusei uma foto no Instagram. Para já se calhar vou usar esse, quando eu quiser filmar, porque eu também não tenho andado com muita cabeça para filmar, porque é a história de sempre chegar a agosto e a altura de férias e pronto, há sempre falhas no trabalho pessoal. Vai-se lá saber o porquê. Mas pronto, se agora não interessa nada. Deixem aí nos comentários o que é que acharam do capacete, dêem-me a vossa opinião, o que é que acharam, se é bonito, se é face, não é? Só põem-me para saber e pronto, espero que tenha-se dado a ideia a alguém que esteja a querer comprar um capacete barato. Eu não vou dizer o preço aqui, vão lá ver. Acreditem que foi um preço muito bom e há outra coisa que eu esqueci de mencionar anteriormente, é super leve. Fiquei parvo com a leveza do capacete. Aqui a coluna é que está a dizer obrigado. Pessoal, fiquem bem, já sabem, vivem um dia de cada vez, não tenham pressa. Forte abraço e fui!